Mais um vídeo de perguntas e respostas e eu vou falar pra vocês, hein? Vocês estão perguntando bem, hein? Só pergunta filé! E eu acho que eu escolhi a sua, hein? Então, vamos deixar de enrolação e vamos começar! Bora! Meu amigo Daniel do canal Games das Antigas pergunta Cartuchos de Neo Geo AS custam uma fortuna aqui no Brasil E por aí, também são caros ou encontra com bons preços? Daniel, depende muito Se o jogo vendeu bem, então ele é mais barato Se ele não vendeu tanto, ele é um pouco mais caro Eu vou dar uns exemplos aqui Vocês estão vendo que tem aqui, ó Deixei propositalmente alguns jogos de Neo Geo AS Mas eu também coloquei numa mesa aqui do lado Alguns pra te dar um exemplo Esse aqui, por exemplo, Fatal Fury 2 Ele é um jogo que vendeu demais Então você encontra ele facilmente entre 10 e 15 dólares E os três que eu tenho aqui estão completinhos, viu? Com cartucho, manual Se o jogo tiver luz e no caso do Fatal Fury 2 Você encontra ele até por menos de 10 dólares Eu podia dar de exemplo outro jogo de Neo Geo AS Mas eu vou colocar esse aqui Que é o tema do próximo vídeo que eu tô fazendo O melhor The King of Fighters, na minha opinião O 97 Ele já é um pouco mais caro E depende muito, varia muito de preço Eu nem vou citar os valores Eu posso citar até outro jogo de Neo Geo AS Que eu tenho aqui Que é o Samurai Showdown Tanto o 1 quanto o 2 Eles são bem populares e bem baratos E giram na casa dos 15 dólares Até peguei pra mostrar pra vocês Ó, esses jogos aqui Que giram na casa dos 15 dólares Então tá aí respondido, Daniel Se você quiser jogos baratos Dá pra pegar um monte repetido Esses jogos que eu tenho repetido Pra satisfazer a curiosidade de vocês Eu peguei num lote Eu peguei dois ou três lotes de jogos de Neo Geo AS E sempre esses jogos vêm repetidos Tiago Dias Aires Os japoneses não colecionam Isso já sabemos Por falta de espaço Mas eles jogam jogos antigos Através de emuladores, runs, etc Tiago, eu vou falar pra vocês Os japoneses não colecionam Isso você está bem certo Lógico que tem algum ou outro que coleciona Mas eu vou te contar Que não é por falta de espaço, não Eu já falei aqui várias vezes E eu vou reiterar todas as vezes Que for perguntado A gente tem muito a visão de Tóquio Tóquio é um local muito pequeno Pela densidade populacional que tem Por isso lá tudo é mais caro E tudo é mais apertado No entanto Não é regra geral no Japão Em geral Os locais do Japão Não são tão pequenos assim Já falei que onde eu moro E as cidades do interior em volta E as cidades do interior Até um pouco mais distantes Que eu fui Tem espaço sobrando Existem casas bem grandes E apartamentos bem grandes Como é o caso do meu O apartamento que eu morei Também antes desse aqui Que dá até pra fazer um local Pra gravar Então não é tão pequeno assim Em relação a jogar jogos antigos Eles só jogam jogos antigos Quando vem algum videogame Que traga jogos antigos na memória Eles desconhecem completamente Emuladores e runs Exatamente por isso que Quando sai uma edição mini Vende bastante E também tem essas edições Esses videogames Que a gente chama de plug and play Que são videogames Que já tem jogos na memória Eles vendem até relativamente bem E são fáceis de encontrar Em qualquer loja Mas assim com emuladores E runs Eles realmente A grande maioria dos japoneses Desconhece Temmartin Vi que os japoneses Não gostam de jogos Que são populares Aqui no ocidente Tipo God of War GTA Isso é verdade? Jogos de Tokusato São populares aí? Bom Não é que os japoneses Não gostam de jogos Que são populares No ocidente God of War Faz sucesso aqui sim Só que não faz tanto sucesso Quanto os outros jogos Muitas vezes tem edições Best hits Que são lançadas Aqui no Japão E aí a galera Vem me perguntar Mas Isui Esses jogos Não fazem sucesso aí Então Mas para um jogo Não fazer sucesso aqui Não quer dizer que vendeu pouco Vendeu pouco Em relação ao mercado japonês Mas vendeu bem A gente tem que relativizar Os números Aqui o mercado consumidor É bem grande Agora Se você for comparar Por exemplo O Nintendo Labo Com o God of War Eu posso dizer Que o Nintendo Labo No dia do lançamento Era próximo Do God of War E realmente Existia mais fila Para comprar o Nintendo Labo Mas é que também Você já sabe O mercado da Nintendo É bem diferente E a empresa Nintendo Ela Vende os seus produtos Digamos assim Com déficit Se ela vende 100 E ela sabe Que a sua base consolidada É 100 Ela produz Para ser vendido 99 Para dar aquele alvoroço E aí Sempre que um novo lote De determinado produto Da Nintendo É colocada à venda Todo mundo Corre para comprar Porque sabe Que não vai ter De sobra Em relação aos Tokusatos Tokusatos é uma das coisas Mais populares Que tem aqui no Japão Tanto que domingo É dia de anime E Tokusatos na TV Mas os jogos Dos Tokusatos Fazem muito sucesso E fica na proporção Do sucesso dos Tokusatos Se você me acompanha No Instagram Aliás Me segue lá Arroba Vitori Sui Pode ver que várias vezes Eu já postei Tanto nos stories Quanto nos feeds Vários setores inteiros Só de Tokusatos Tem lojas que tem Corredor Só de Tokusatos De uma franquia Por exemplo Kamen Rider Kamen Rider Faz um extremo sucesso Aqui no Japão Araújo Do som e para ti Tornado E Sui Resident Evil Aí no Japão Vende bastante Ele diz que é O Marcos Araújo Resident Evil É uma franquia Que faz sucesso No mundo todo E como eu falei Faz sucesso No Japão também E eu volto a repetir Não quer dizer Que se um jogo Não faz tanto sucesso No Japão Ele é um fracasso Por aqui Mas que não é O caso de Resident Evil Resident Evil Tem uma base Consolidada Bem grande Você pode perceber Isso bem Com os jogos Que aqui são chamados De Biohazard Todo lote Que eu compro De jogos De Playstation 1 Tem Resident Evil Tanto 1 Quanto 2 Quanto 3 São extremamente Populares E no Dreamcast O jogo mais barato De se encontrar Ou um dos mais baratos De se encontrar É o Resident Evil Code Veronica Então você vê Que vendeu muito Emanuel Targino Preferem mídia física Ou digital Consoles Clones São vendidos aí É possível Encontrar jogos Raros A preço De custo Ou também Vendem A preços De barras De ouro Vamos por partes O japonês Ele prefere Mídia digital Como o mundo Inteiro Prefere Só que Mídia física Ainda vende Aqui Exatamente Porque tem Um comércio Deles Que você pode Comprar E revender O jogo Já na mídia digital Isso é mais difícil Mas não é Que o japonês Prefira Mídia física Consoles Clones Existem Para vender Sim Mas eles são De consoles Que já não são Mais fabricados Pelas empresas Originais Você encontra Clones De Super Famicom Por exemplo Que é o Super Nintendo Clones de Mega Drive Clones de NES Principalmente Nessas lojas Que vendem De tudo Mas em lojas Oficiais Não Agora O que eu vou falar Dos jogos Em outras questões Ainda nesse vídeo E nos próximos Vídeos de questões Eu tenho certeza Que vai aparecer Nós vamos falar Sobre preços Dos jogos Os preços Dos jogos Eles são regulados Pelo mercado Internacional Eu volto a repetir Porque essa pergunta É muito recorrente E não adianta Eu falar pra você Ir na playlist De perguntas E respostas Porque isso é algo Que sempre vai ser Perguntado Não tem jeito Então eu vou Sempre responder Já que vocês estão Perguntando Eu respondo Se um jogo Faz muito sucesso Fora do Japão E ele tem comércio Fora do Japão Ele aumenta de preço Um grande exemplo É os RPGs RPG japonês É barato No mundo todo Por quê? Porque poucas pessoas Conseguem jogar No idioma japonês E RPG Precisa se entender A história Chrono Trigger É um RPG Caríssimo Se for na versão Ocidental Ou versão americana Em inglês No entanto Chrono Trigger No Japão É um dos jogos Mais baratos Você consegue Facilmente Encontrar uma versão Completa Zerada Por 2 ou 3 dólares E no geral Se encontra Até por 1 dólar Até hoje Se você quiser Lose E isso é um grande Exemplo Para mostrar Para vocês Que é o mercado Internacional Que valoriza Ou não Os preços Dos produtos Japoneses Agora por exemplo Super Metroid É um jogo Que é super valorizado Fora do Japão Inclusive A versão japonesa Por quê? Porque tem Idioma Em inglês Você está me compreendendo Que tudo tem a ver Com o mercado Internacional? Tony Zavoli Sega Saturn Aqui no Brasil É um pouco difícil De se encontrar Principalmente barato Tem muita diferença De preço Entre o Brasil E o Japão Então eu vou falar Para vocês o seguinte Eu estou aqui no Japão Há 3 anos Nesse período De 3 anos Eu já vi Muito Saturno Ser vendido Bem barato Completíssimo Na caixa Zerado Por volta De 30 dólares Até um pouquinho Menos Hoje um Saturn Custa um pouquinho Mais Se ele tiver Na caixa Tudo Mais luz E você encontra Ele até com certa Facilidade E até por volta De 10 ou 20 dólares E até menos Dependendo da situação Ou do local Que você compra Se for em leilão Então E você pegar Num lote Ele sai quase de graça Mas sabe né Leilão Não é um preço fixo E isso acontece Porque Saturno Foi um videogame Que fez muito sucesso Aqui no Japão Por isso Vendeu mais E aí tem mais No mercado Só que também Em contrapartida Saturno Não vendeu bem No mundo Mas hoje Ele é super valorizado Muita gente Quer ter um Saturno E aí sim Os aparelhos Tem muito valor Fora do Japão E aí de novo É o mercado Internacional Que regula O valor Dos aparelhos Saturn Por isso Que hoje Eles estão Um pouco mais caros Eu vejo muito Isso nos leilões Quando tem lote Sempre o comprador É alguma loja E é alguma loja O usuário Fora do Japão Tem uma pergunta Aqui do meu amigo Danilo Do canal Bate Papo Game E também Eu vou juntar Com outra pergunta Que tem mais ou menos A ver De outro inscrito Meu O Rodrigo De Lima Vou primeiro ler A pergunta Do meu amigo Do canal Bate Papo Game O Danilo A comunidade Gamer No Japão Tem rivalidade E é doentia Igual no Brasil? E aí A pergunta Do Rodrigo É Existe Clubismo De marcas? Prefiro Marca A Ou B Ou o pessoal É diversificado? Joga em vários Consoles Olha Eu vou falar Para vocês Uma coisa Que vai deixar Vocês Abismados Mas aqui No Japão Ninguém Sabe Direito O que são Marcas De videogame Olha só Quando teve O lançamento Da nova geração Do Playstation 5 E do Xbox Series X E S Muitos colegas De trabalho Meu Vieram Perguntar Para mim Esse videogame Tem alguma Diferença Em relação Aos que Já existem E aliás Muitos Me perguntaram Porque vocês Estão ligados Que Nintendo Aqui no Japão É sinônimo De videogame Esse novo Nintendo Que vão lançar É bom Eles não sabem De marca De nada E até mesmo As pessoas Em geral Não sabem Muito diferenciar As marcas Dos aparelhos Eles compram Em razão Do gosto Pelos jogos Aqui no Japão O poder aquisitivo Para esse tipo De produto É grande Então as pessoas Não se preocupam Tanto Nas marcas Do videogame A ou B E sim Quais jogos Que tem Que ela goste E ela pega O console Que tem Aqueles jogos Que ela goste E aí Por exemplo Termos Como Nintendista Seguista Ou Caixista Não tem Variantes Aqui não E eu acho Que um Dos motivos Também Lógico Que tem Outros Tem Coisa Mercadológica E N Coisas Assim Mas eu creio Que um Dos motivos Também Do Xbox Não vender Tanto Aqui É que ele Tem os Praticamente Os mesmos Jogos E os Exclusivos Do Xbox Não são Jogos Que agradam Tanto O público Japonês Mas é Lógico Isso é Só uma Questão Existem Outros Tópicos Outros Motivos Muito Maiores E caberia Um Vídeo Muito Mais Destacado E Muito Mais Detalhado Em Relação A Todos Esses Motivos Então Vou Parar Por Aqui E Só Falar Esse Que é Um Dos Motivos Na O Inglês Eu Acho Que O Japonês Em Geral Sabe Até Bem Só Que O Inglês Japonês Ele É Difícil Tem Nada A ver Com Inglês Que A Gente Conhece Se Você Fala Inglês E Você Já Veio Para o Japão Você Sabe Disso Não Adianta Que O jeito Que Eles Falam Inglês É Daqui É Deles Própros Só Eles Falam E Só Eles Entendem O Jeito De Se Comunicar Em Inglês Aqui Para Um Japonês É Só Escrevendo Porque Falando Tem Até Umas Musiquinhas Que Fazem Paródias Com O Japan English Como Eles Chamam Aqui Em Razão Disso O Japonês Só Consome O Que Tiver Dublado É Meio Que Uma Exigência Tem Que Estar No Idioma Japonês E O Brasileiro Também Já Tem Esse Costume Se O Jogo Não Vier Pelo Menos Legendado Em Português Dificilmente Tem Uma Aceitação Grande Do Público Carlos Cesar De Lima Veras Nossa Que Pergunta Grande Mas Vamos Lá Isso E Parabéns Pelo Vídeo É A Primeira Vez Que Comento Sempre Acompanho Seus Vídeos E Gosto Muito De Como Você Faz Questão De Fundamentar Os Conteúdos Em Fontes E Expor Esse Aspecto Para Os Espectadores Meu Comentário Vai No Sentido De Complementar Um Assunto Que Você Mencionou Neste Vídeo Quer dizer O Vídeo De Perguntas E Respostas Anterior Já É Recorrente De Vídeos Anteriores A Questão Da Importação De Videogames Do Japão Para O Brasil Além Das Questões Problemáticas Que Você Mencionou Dentre Os Quais O Altíssimo Valor Do Frete Ao Risco Ainda Da Alfândega Reter Videogames Antigos E Devolvê-los Ao Japão Pois Há Normas Instrutivas Da Receita Federal Que Categorizam Produtos Usados Ou Recondicionados Como Produto De Importação Restrita Digo Isso Por Experiência Própria Neste Ano Importei Um Dreamcast E Quatro Jogos De Saturn E O Auditor Fiscal Barrou A Entrada Baseando Vale Mencionar Isso Pois Como As Embalagens De Consoles Do Japão São Bem Grandes Há Ainda Essa Questão De Risco Ao Importar Consoles Valeu Ao Carlos César De Falar Nisso E Eu Tenho Que Complementar Uma Coisa Quando A Gente Preenche O Papel Que A Gente Tem Que Mandar Para Os Correios Que É Um Papel Verdinho Que Você Coloca As Suas Informações Como É Que Vai Mandar Se Vai Mandar Por Navio Se Vai Mandar Por Avião Ou Se Vai Mandar Por Uma Mescla Dos Dois E Também Escreve Todos Os Produtos Que Tem Lá Na Caixa Se Ela Tem Bateria Se Não Tem Bateria E Coisas Assim Uma Das Coisas Que A Gente Tem Que Informar É O Que A Gente Quer Fazer Caso O Produto Não Seja Buscado Pelo Destinatário E Aí Tem Uma Questão Você Pode Deixar O Produto Para Lá Ou Você Pode Pedir Para Que Volte Para O Japão Mas Qual É A Questão Se Você Pede Para Voltar Para Você Paga Os Encargos De Retorno E Aí Quando O Produto Chega Aqui No Japão Você Tem Que Arcar Com As Despesas Também Do Custo Por Isso Muita Gente Coloca Opção De Deixar Para Lá O Produto Porque Já O Frete Japonês Já É Caro 1 Imagine Você Pagar 2 Por Isso Importar Do Japão É Bem Complicado E Muitas Vezes É Melhor Deixar Para Os Logistas Mesmo Porque Eles Pagam Um Valor Alto Mas Eles Conseguem Recuperar Vendendo Quando Conseguem Muitas Vezes Como Carlos Falou Esses Produtos Podem Ser Retidos Mais Uma Vez Obrigado Pela Sua Questão Você Sempre Coloca Questões Muito Legais Para Eu Responder E É Por Isso Que Eu Adoro Fazer Esse Quadro Porque Sempre Ele É Um Grande Sucesso E Cada Vez Mais Tem Perguntas Melhores E Por Isso Que Eu Queria Te Falar Se Você Quiser Que Eu Responda Alguma Questão Ou Minha Porque Tem Muita Gente Que Tá Colocando Perguntas Em Vídeos De Review E Eu Não Consigo Ver Essas Perguntas Porque Eu Pego Exatamente O Vídeo Que Eu Fiz As Perguntas Anteriores Então Se Você Quiser Que Eu Responda Alguma Pergunta Por Favor Nesse Vídeo Aqui Que Aí Eu Respondo Nos Vídeos Posteriores Ah E Outra Coisa Me Conversar Sobre Tudo E No Instagram Eu Posto Stories Interajo Mais Com Vocês Além De Mostrar Itens Que Eu Ainda Não Mostrei Aqui No Canal Então Me Segue Lá No Instagram E No Twitter Mexi No Microfone Eu Sou Sui Obrigado A Você Que Viu Vídeo Até Aqui E Até Mais